Os assuntos que sempre geram muita polêmica, todo um condutor, todo mundo que conduz veículo, são as multas. As multas a gente não sabe quando toma, quando não toma, se a gente indica alguém, não indica, pessoa jurídica, pessoa física, quer dizer, realmente o condutor brasileiro tem sérias dificuldades nesse entendimento e a pontuação, tudo mais. E para conversar sobre isso, eu estou aqui com o doutor Roberto Faria, que várias vezes a gente já conversou sobre isso, mas sempre é um aprendizado novo. E ele vem aqui com mais uma questão que traz algumas polêmicas com relação à duplicidade, de cação de condutor e de notificação. O Faria, ele é vice-presidente da comissão, né? Eu sou vice-presidente da comissão de direito de trânsito e sou membro do Instituto Brasileiro de Trânsito. E trabalha nessa área ao longo dos anos. O Faria é novo, mas já está há umas décadas trabalhando com isso. Ele é novo, mas há décadas. Ele é novo, mas há décadas de trabalho. Parece mais novo do que é, né, Faria? Prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Eu vim com um assunto recente, em final de 2022, saiu uma decisão super importante do STJ, num tema de recurso repetitivo, que reformou a decisão do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça entendia que a dupla notificação, em casos de multas NIC, né, multas aplicadas para a pessoa jurídica por não indicação do condutor, que não era necessário a dupla notificação. Já o STJ reformou essa decisão e entendeu que sim, é uma multa autônoma e precisa da dupla notificação. Dupla notificação por quê? O artigo 280 entende, diz o seguinte, o condutor, o proprietário do veículo, será notificado no prazo antes, era de 15 dias, agora 30 dias, para exercer o direito de defesa na defesa de autuação. E depois, se ela consolidar, você recebe a segunda notificação, que é para apresentar o recurso da defesa da penalidade perante a JARE. E nas multas NIC, não acontecia isso, porque ela é uma multa derivada, né? A multa original, você tomava a pessoa jurídica ou o condutor, recebe uma multa e você poderia apresentar o condutor nesse prazo e também apresentar a defesa de autuação. E depois, ela vira notificação da penalidade. Na multa NIC, ela só chegava a notificação da penalidade. Então, isso que foi irregular, porque, enquanto nós, particulares, a gente pode fazer tudo que a lei não proíba, a administração pública, só o que está prescrita em lei. E não tinha essa previsão de que seria uma notificação. Ela é uma multa igual a outra qualquer, então ela tem que obedecer os requisitos do artigo 280 e 281 do CTB. Então, isso é um recado para as empresas jurídicas, que ao longo dos últimos cinco anos pagaram essas multas NIC, elas têm o direito, são todas nulas, elas têm o direito a pedir a restituição desses últimos cinco anos. Por quê? Porque nenhum órgão de trânsito aplicava a dupla notificação. Isso atinge muito a sociedade, né? Porque, imagina, não estou falando de empresas transportadoras, só qualquer pessoa que tem uma empresa, uma pessoa jurídica que é entregadora, por exemplo, de gelo, qualquer coisa está lá tomando, está lá com o carro registrado na sua empresa. E aí, você tem um... Exatamente. E antes da reforma, que teve uma atualização, a Lei 14.071 de 2021, ela acabou com essa multiplicação infinita no prazo de 12 meses. Então, a pessoa tomava uma multa, e se ela tomasse a mesma multa, multiplicava, triplicava, quadriplicava, e assim. Então, é muito dinheiro envolvido nisso. A partir de 2021, agora, você só toma uma multa uma única vez, por não indicar, mas, antes de 2021, ela chegava até, às vezes, dez vezes o valor da multa. Prazo prescucional, cinco anos. Então, imagine que é um mercado bom para o advogado, e para o telespectador que tem empresa que está assistindo o programa, ele sabe que tem direito, antes dos últimos cinco anos, se o aconteceu nos casos que você elencou, é direito à indenização. Exatamente, a restituição dos valores. E é importante. É muito importante porque... É que isso não é divulgado. Você vê, isso já aconteceu em final de 2022, e ninguém fala... Não, e não é divulgado, e tem muitos assuntos que a gente não imagina. Eu estava conversando sobre a reforma tributária, adiante de um problema sério, onde você não sabia qual imposto estava pagando. Havia uma gama de imposto, e, às vezes, por exemplo, você que era dono do supermercado, são tantos itens de ICMS que você não sabe. Às vezes, você tem um crédito lá, e não imagina que você pode compensar, e isso pode gerar mais lucro em caixa, né? E pagar mais funcionários, contratar mais funcionários. Então, a gente não sabe os nossos direitos. Essa colocação que o Faria trouxe aqui, esse caso concreto, é muito importante, porque o Brasil é um campeão de multas. E, às vezes, você tem ali, está pagando a mais, e tem dinheiro para receber, né? É, e as empresas, normalmente, têm departamento jurídico. Então, é importante procurar, principalmente um advogado especializado na área, para buscar essa devolução desses valores. É, são pontos como esse que é importante, que a OAB, como instituição, está sempre olhando para a sociedade. É exatamente esses pontos, essas questões importantes que não são divulgadas. divulgadas, porque o corpo público vai ter problema. Mas é questão previdenciária, é questão tributária, é questão fiscal, é questão de trânsito. Tem muita coisa que a gente paga e não sabe. E esse é um exemplo claro, de que nós temos direitos a ser ressarcidos. Eu faria ter alguma outra novidade aí, com relação à multa, para a gente... É, o que eu posso destacar é a volta dos prazos, né? Então, os processos estavam suspensos de cassação e suspensão da carteira, e agora foram retomados. Então, com certeza, começarão a instaurar muitos processos de cassação, porque a pessoa acabou tomando multa no período que estava suspensa. E deve ter uma grande demanda agora. Para finalizar, é um assunto que nós conversamos na última entrevista, que nós falamos sobre mobilidade. E são questões ainda que o novo governo tem apontado com relação à big techs e tudo mais. É com relação à questão de fake news. Mas, trazendo um pouquinho para o nosso campo, aqui, as empresas, os aplicativos, você entende, talvez, até alguma movimentação para a taxação desses aplicativos, aplicativos de mobilidade, de trânsito, de aplicativos com táxis e Uber e tudo mais, a gente pode falar aqui que não vai ter problema. Você acredita que realmente está chegando um momento, está maturando um momento de legislações para taxar, não só taxar, para responsabilidade, para tudo desses aplicativos? Na verdade, é possível, porque tem a geolocalização. Então, eu acho que a melhor taxação seria em relação ao quilômetro percorrido. O problema é que vai estourar nas costas do consumidor, como sempre. O problema hoje dos aplicativos é a concorrência com os táxis, o transporte individual privado e o transporte individual público, que é em relação aos táxis. É a diferença de preço, qualidade de serviço, táxis é bem melhor em relação hoje, bem melhor, porque teve um sucateamento nos aplicativos. Hoje você pega um aplicativo, qualquer um deles, às vezes não tem uma fiscalização, não tem nada, até é problema com segurança. E melhorando isso, é claro que vai ter que aumentar o valor da corrida, porque em comparação ao táxis ainda é muito baixo. O que me chama sempre a atenção com esse assunto é porque esses aplicativos geralmente estão fora do país, na Ilhas Caimã, em Nova Iorque, alguém que tem um... E aqui efetivamente não entra nada. Tem uma questão, a questão da empresa chinesa que comprava e entrava no mercado sem pagamento quase de imposto, aumentou um pouco, mas fortalece a indústria brasileira e arrecada o imposto. Esses aplicativos também de transporte, não há uma taxa, não há uma implicação. Nós temos uma muito restrita aplicação de responsabilidade, de imposto que se paga por utilização malha viária. Está certo que o consumidor vai ser mesmo, mas também vai cobrar uma qualidade maior, né? É, exato. E o que acontece na prática aqui, principalmente aqui em Santos? Aqui em Santos tem demanda. Então, se você verificar, dificilmente você vai pegar o mesmo veículo num aplicativo particular. Já o táxi, muitas vezes, vem o mesmo taxista. Então, o que acontece? São veículos que vêm de outra cidade e aí entope o trânsito aqui, entendeu? Então, é um problema de mobilidade também. Tem que ter algum regramento. Que nem a Alemanha, Israel, eles... Existe lá o aplicativo, só que trabalha com a categoria existente. Então, é o Uber Taxi. É isso que ficou. A categoria já existe, você pode trabalhar, mas desde que seja com uma categoria existente. tem que ser estudado de uma maneira, não pode deixar do jeito que tá, né? Porque já se alonga há muito tempo, precarizou aí. Muitos taxistas acabaram desistindo dessa profissão, porque diminuiu bastante a demanda. E agora tem que dar um jeito de regulamentar isso, porque tá vindo muitos veículos, Sambicente, Paragrande, Mongaguá, vem pra cá, pra Santos, congestionou no trânsito e não recolhe nada, nem o IPGA recolhe pra cidade, porque 50% vai pro município do emplacamento do veículo. Tem dois assuntos importantes isso aqui. Primeiro que ninguém é contra... Os aplicativos, pelo contrário, eles vieram pra ajudar muito, auxiliam muito. Não é essa a ideia. A ideia é de uma livre concorrência, equilibrada, que todos possam... O consumidor ganhe. Ah, mas vamos pagar mais. Se você tiver condições favoráveis, em igualdade, isso gera uma livre concorrência boa, aplicativos vão surgir com regras claras, com objetivos e com um ordenamento específico pra isso. E o consumidor está ganhando. Vou pagar mais? Talvez. Se você tiver mais aplicativos, talvez não. Depende muito, mas você tem uma contraprestação pra dar o aplicativo ao consumidor e vice-versa. Outro ponto, metropolização. Isso é uma coisa que você está colocando muito bem, que talvez a Baixada Santista tenha que começar a pensar na metropolização, inclusive no transporte. Ah, não vou pagar? Não vai pagar. Mas, olha, tem um imposto por ser metropolitano. E aí você pode circular livremente numa zona econômica da Baixada Santista. Então são questões aí que a gente pode... Eu acho que está na hora de a gente começar a conversar, a sociedade, porque se você pretende... Você tem aqui, VLT, você vai ter parque aqui, você vai ter muita gente entrando na Paragrande, expandindo de uma tal forma. Pô, está na hora de a gente pensar em mobilidade. Eu concordo com você e tem que ter uma integração dos modais, né? A gente está falando de transporte individual privado, né? Transporte individual, mas o ideal é que o transporte público seja tão bom que a pessoa não precise tanto do transporte individual. A verdade é essa. Então tem que ter essa integração. Já passou da hora da Piracicabana e MTU colocarem o Vale Transporte e tem o BR Mobilidade. Nem todos os ônibus aceitam o BR Mobilidade. As peruas de lotação no morro não aceitam o BR Mobilidade. O que que acontece? As pessoas têm o BR Mobilidade, não aceitam em algum determinado, principalmente nas vans de lotação e acabam usando dinheiro. Já que eu vou pagar em dinheiro, eu prefiro pegar, dividir o transporte individual em quatro e vamos descer e faz a mesma linha. Então está vendo no Morro do São Bento e no José Menino e nos morros que são atendidos pelas vans de lotação, o transporte clandestino esse sim o transporte clandestino, porque na verdade não se chama pelo aplicativo. O trabalhador entendo em vista que as vans não têm essa integração por culpa da Piracicabana, aí acaba indo para o transporte individual pagando em dinheiro. Exatamente. E um grande problema dos brasileiros é isso aí. Você não coloca de maneira clara, ordena tudo com legislação, com especificidade, vai cria espaço para algo que é fora, clandestino, que vem sem nenhum regramento. E quem está no regramento às vezes sofre. Temos que pensar em conjunto, está na hora, chegou mais do que a hora. Sabe por que não faz? Porque vai dividir com a MTO, apesar de ser do mesmo núcleo, o que acontece? Hoje tem 10 linhas só integradas com o VLT e com o BR Mobilidade, que aceita o BR Mobilidade. Então as outras, não é a van dos morros que vai trazer um enorme prejuízo para Piracicabana. São as outras linhas que têm que ser integradas. Então já está anunciando, anuncia, o prefeito vai, anuncia e nunca acontece. Entendeu? Então já está na hora também de todas as linhas de Santos, inclusive as vans do Morro, aceitar o BR Mobilidade, a troca desses módulos. Não, é. Eu acho que esse é o futuro. O que você colocou? E a gente tem que cobrar. porque você tem a nossa região forte, integrada, ela tem um acúmulo de carro muito grande, o transporte público tem que ser uma válvula, mas para isso não pode ter entrave. Você tem que fazer ela funcionar. A pessoa pode pagar bicicleta, entrar no ônibus, sair, pegar o VLT, tem que ser tudo integrado. Funciona no mundo todo. Em São Paulo tem isso aí também. É, não é difícil. Na capital tem isso aí. Vamos com boa vontade, iniciativa política. Eu acho que é. E aqui é um lugar onde a gente pode cobrar as autoridades porque a ideia é essa, fazer a nossa sociedade, a nossa região mais forte. Isso é uma maneira de estar vendo isso aí acontecer há alguns anos. Eu quero te agradecer aqui. A gente acaba sempre indo, viajando um pouquinho, mas essa é a ideia, a ideia do programa é justamente esse, trazer assuntos que a gente possa pensar, refletir. Refletindo, a gente tem soluções, ideias, é uma sociedade mais forte, é a nossa região agora mais forte. Muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço, Serginho, Rick também, sempre me convida e estou à disposição para uma próxima. Tchau. 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 Tchau.